Olá, estamos na campanha do Voto Nulo da Perspectiva Anarquista, aqui fala Jorupari. Este projeto visa a realização de diversos vídeos de 10 minutos para a internet, relativos à campanha do Voto Nulo para 2012. Hoje vamos falar sobre Proudhon. Proudhon nasceu no século XIX, na França, numa época em que a Revolução Francesa tinha acabado de acontecer, e o novo Estado tentava administrar a coisa pública. Sem a figura de um rei, tentando implantar a igualdade, que era um dos princípios fomentadores da Revolução Francesa. Ocorre uma grave crise econômica na França, na metade do século XIX, por volta de 1840. Causa muito desemprego, fome, havia muita seca, e isso repercute na área política. A crise socioeconômica acaba repercutindo na área política. Então, decide-se chamar uma nova Assembleia Constituinte, em 1848. Proudhon se candidata para a Assembleia Constituinte. É bem votada em Paris, em sua cidade natal, e acaba assumindo uma cadeira durante a segunda contagem dos votos. A gente está falando sobre a segunda República Francesa, sobre a Assembleia Constituinte, em 1848. Lá dentro, ele tem, melhor do que eu falar, vamos colocar aqui um texto que ele fez logo após sair da Assembleia Constituinte. Então, abre aspas. Ingressei na Assembleia Nacional, com a timidez de uma criança e o entusiasmo de um principiante. Assindo, desde as nove horas da manhã, nas reuniões de departamentos e comissões, eu só deixava a Assembleia ao anoitecer, exaurido de cansaço e desgosto. Tão logo pus meus pés naquele sinaio para o reventar, afastavam-me das massas. Absorvido pelas tarefas legislativas, perdi inteiramente de vista os acontecimentos do mundo. Eu nada sabia. Quer sobre a situação das oficinas nacionais e a política do governo, quer sobre as antigas, as intrigas que surgiam no coração da Assembleia. É preciso ter vivido naquela câmara de isolamento chamada Assembleia Nacional, para entender como quase sempre, justamente os homens que mais completamente desconhecem a situação do país, são aqueles que o representam. A maior parte dos meus colegas de esquerda e extrema-esquerda, das cadeiras da esquerda e da extrema-esquerda, partilhavam da mesma perplexidade, da mesma ignorância dos acontecimentos do dia a dia. Só se falava nas oficinas nacionais como uma espécie de terror, pois temer o povo é um mal que aflige todos aqueles que estão do lado da autoridade. Para os que estão no poder, o inimigo é o povo. Então, a gente percebe que ele fala sobre a questão das assembleias das oficinas nacionais, que era uma forma que o governo achou de conter o desemprego. O governo, então, faria obras públicas e todo cidadão teria direito a um trabalho. Caso não encontrasse trabalho, teria direito a um pagamento, que daria para ele comer, pelo menos. Só que foi um tanto quanto desastroso esse projeto de... essa aplicação apressada das ideias de Louis Blanc, acabou se tornando desastrosa. Era muito burocrático você conseguir esse pagamento e... simplesmente não funcionava. E ao invés da assembleia melhorar, ela acabou por extinguir as oficinas nacionais, causando uma tremenda revolta naqueles que, desempregados, só tinham seu sustento dessas instituições de quadrocaridade. Então, o povo vai às ruas, faz barricadas, encontra o governo, se revolta, Proudhon acaba assumindo uma... uma postura de perplexidade. Lá dentro dos casos parlamentares, ele não estava... sabendo de muita coisa que acontecia na rua. E é isso que ele coloca nesse texto, Confissões de um Revolucionário. Mas, Proudhon se solidariza com os trabalhadores, franceses, desempregados e revoltas. A partir daí, o movimento anarquista toma claramente uma posição realista sobre as funções, sobre as possibilidades do parlamento, de um parlamento constituinte. E uma posição de crítica, uma posição de que para Proudhon, a base econômica, socioeconômica, não... acabava sendo suplantada pela base política. e as ideias políticas, muitas vezes, não batiam com a economia do país. Em outras palavras, somente uma reforma socioeconômica daria conta de trazer mudanças positivas na França. Uma reforma apenas política tenderia ao fracasso, quando aplicada em realidade. Mais tarde, Proudhon acaba escrevendo outro texto que expressa bem a posição dos anarquistas sobre a política. Abre aspa, ser governado, ser guardado, inspecionado, espionado, legislado, registrado, recenseado, tarifado, selado, avaliado, regulamentado, encerrado, doutrinado, controlado, cotado, cotizado, patenteado, licenciado, autorizado, estimado, apreciado, censurado, comandado, anotado, apostilado, admoestado, reformado, endireitado, exercitado, esfoliado, explorado, monopolizado, espancado, desarmado, anetado, aprisionado, fuzilado, abalado, identificado, roubado, metralhado, julgado, condenado, deportado, sacrificado, modificado, vilipediado, deixado, acuado, maltratado, zombado, trajado, desonrado, desprezado, dirigido, repreendido, impedido, corrigido, oprimido, reprimido e perseguido. Assim parecia um governo na visão dos anarquistas. Concluindo, não se pode dizer que os anarquistas têm uma posição fanática ou ideológica sobre a questão do voto nulo. o que acontece é que sempre ativos na vida política, os anarquistas tiveram experiências sobre a democracia representativa logo no início de seu funcionamento. Experiências essas que deram autoridade para que os anarquistas afirmassem serem favoráveis a uma revolução socioeconômica e rejeitarem as vias de sufragio universal para mudanças socialistas na sociedade. e